Diz aí, ó, noivo, o que você vai fazer? Vou comprar o chefe pra vender Ele vai dar uma chicotada na barada dela Ele vai dar uma chicotada na barada Ele vai dar uma chicotada na barada dela Ele vai dar uma chicotada na barada dela Outra vez eu cheguei em casa A barata da vizinha tá na minha cama Outra vez eu cheguei em casa A barata da vizinha tá na beira Você só tem noice, diz aí o que você vai fazer? Eu vou comprar um corrente pra vender Cê tá ligado e diz aí o que cê vai fazer Eu vou comprar um corrente pra viver Ele vai dar uma corretada na barata dela 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 Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha tá na minha cama Diz aí o cabideiro o que cê vai fazer Eu vou comprar um bodoque pra viver Diz aí o cabelinho que cê vai fazer Eu vou botar um pau pra lhe ter Ele vai dar uma botocada na barata Ele vai dar uma botocada na barata Ele vai dar uma botocada na barata Ele vai dar uma botocada na garata Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha na minha cama Diz aí o cabelinho que cê vai fazer Eu vou botar um pau pra lhe ter Diz aí o cabelinho que cê vai fazer, cê vai comprar um pau pra me beber Ele vai dar uma bolada na barata, até lá, ele vai dar uma bolada na barata Ele vai dar uma barata na balada, até lá, ele vai dar uma balada na balada Toda vez que eu cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Diz aí o cabelinho que cê vai fazer, cê vai comprar um chinelo pra me beber Diz aí o Daniel, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um chinelo pra lhe ver Ele vai dar uma chinelada na barata dela Ele vai dar uma chinelada na barata dela Ele vai dar uma manada na barata dela Ele vai dar uma chinelada na barata dela Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha está na minha cama Diz aí o Daniel, o que cê vai fazer? Vou comprar um surrão em descender Diz aí, Natália, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um furão pra me definir Ele vai dar uma furada na barada Ele vai dar uma furada na barada Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Diz aí, Natália, o que cê vai fazer? Vou chingar um furada na minha cama Vou chingar um, mas o que cê vai fazer? Eu vou chingar um Fernando pra me ter Ele vai dar uma furada na barada 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 dele Ele vai dar uma furada na barada dele Valeu gente, obrigado, obrigado, obrigado Natália Parabéns, sensacional Obrigado Parabéns 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 Parabéns